Você que está procurando um projetor de excelente custo-benefício para você começar no mundo da projeção e querer ampliar, em vez de investir um dinheiro grande em uma TV maior, um projetor de baixo custo vai salvar sua pele e garantir aquele cinema no final de semana para você. Vou falar aqui do projetor Meg Kubik. É você que está procurando informações sobre ele. Você terá todas as informações após a vinheta. Olá, eu sou o Diego Santos, aqui do canal da RDL Store. No vídeo de hoje, vou falar aqui desse projetor para você. E quem mandou esse projetor para mim foi o Almeidas Tech. Então, caso você queira adquirir esse mesmo do vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, basta entrar em contato no WhatsApp, que está aqui na descrição. Caso você queira adquirir direto no AliExpress, é só clicar no link aqui na descrição. Você é encaminhado para o AliExpress, onde você pode fazer a compra. Então, entra aqui no link da descrição. Como falei para vocês, vou falar aqui do Meg Kubik. Ou Meg Kubik. Enfim, não importa a pronúncia, mas o importante é o bolso. Você quer fazer projeções em uma sala de cinema na sua casa com baixo custo, esse projetor aí é ideal para você. Não quer investir milhares de reais em uma TV grande. Enfim, esse projetor aí pode salvar sua pele. Como vocês podem ver aí nas imagens, ele é um projetor pequeno, embora ele possa ampliar aí até 130 polegadas, o que você precisa. Então, fiz um unboxing de todos os itens que acompanham o produto aí, quando você adquire. Então, vamos ver aí o unboxing completo do produto. Bom, vou abrir aqui o projetor para mostrar para vocês nesse unboxing aqui. Vamos lá. Encheu. Está bem preso. Aqui caiu. Vou pôr embaixo. Uma caixa aqui. Beleza. Não tem mais nada na caixa. E também estava o manual de instrução. Vamos tirar ele daqui. Certo? Vamos tirar aqui o plástico. Perfeito. Vou dar uma limpada ali. Perfeito. Acompanha aí também o manualzinho de instrução, né? Básico. Vem formando aí todas as informações úteis aí do aparelho. E vamos ver aí que vem na caixa. Ó, a caixa dele vem um controle remoto. E o cabo de alimentação. Então, assim, esse cabo de alimentação que vem nele é excelente. Porque ele é em L aqui, ó. Ele tem essa dobrinha aqui. Permite que você possa projetar no teto. Então, se você está deitado na cama, quer ficar olhando para cima, você consegue projetar aí no teto. Que é nessa posição que ele vai ficar. Aí você consegue ligar aí perfeitamente o projetor. Algumas versões vêm com aquele cabo que ele é reto. Então, impede que ele fique nessa posição. Aí você é obrigado a usar ele de mesa, né? A não ser que você troque de cabo. Então, é isso. Então, eu vou mostrar aqui de perto para vocês. Bom, e esse aqui é o projetor. Ele vem aqui com uma entrada aí 3 quartos. Para você colocar ele em um tripé, por exemplo. Eu vou testar ele aqui justamente em um tripé. Mas também, se você não tiver um tripé, você pode utilizá-lo aí na mesa. Então, ele fica aí todas as angulações possíveis aí para você. Não é só para tripé. É lógico, né, gente? Você pode também colocá-lo no teto. Prender ele no teto. Deixar ajustado aí. Fixou aí no parafuso. Pronto. Pluguei ele no teto aí. Enfim. Esse é o MagCubic. Beleza? Onde você também tem o ajuste aqui, ó. Do foco. É totalmente analógico aí o ajuste do foco dele. Como vocês podem ver aí, ó. Então, ao ligar, você já ajusta o foco logo de cara. Então, vamos ao teste. Ver ele funcionando. Ver como que são as suas configurações. Tá meio estranho. Eu limpei a parede aqui. E vou ligar o projetor direto na parede. Vou mostrar aqui para vocês. Como é que ele tá. Vou ligar ele para mostrar para vocês aqui. Pronto. Ligou. Aqui é a área inicial dele. Já vem aí pré-instalado praticamente tudo que a gente usa. Netflix, YouTube. Até aqui o Google Play. Basta você colocar a sua conta e entrar na loja. Então, vou mostrar aqui as configurações para vocês. Para vocês verem. Tem todas essas opções aqui de configuração. Certo? Então, vamos lá. Primeiro rede. Lembrando que eu vou fazer tudo por ele. Eu não vou ligar nada nele. Eu tô usando o Android que já vem nele. Então, vamos lá. Na rede. Eu vou escolher o Wi-Fi aqui. Que eu já escolhi. Já tá conectado. Certo? Já tinha conectado antes. Tá aqui. Ele tem a opção até de 5G. Certo? Então, ele funciona aí 2G e 5G. Excelente isso. Sai aqui do Wi-Fi. Altamente recomendável aí que você utilize uma caixa de som. Né? Então, a opção de Bluetooth para você parear aí. Ou um fone de ouvido. Você pode também usar o fone de ouvido sem problema nenhum. Idioma. Ele geralmente vem em inglês. Já passei aqui para o português. Mas ele tem aí idioma. Método de entrada. Você pode colocar aí um tecladinho Android. Sabe aqueles teclados USB? Ele tem uma conexão USB aqui. Você pode colocar o teclado. Embora o controle remoto dele se mostre aí bem satisfatório. Aqui outras configurações. O gerenciador de aplicativos. E voltar na configuração de fábrica. Aqui caso você queira excluir algum aplicativo que você instalou. Enfim. Aqui a projeção. Onde você escolhe. Aqui é o zoom da tela. Tá no máximo. Lembrando que o projetor não está tão longe da parede. A tela vai ficar um pouco maior. Quanto mais longe maior fica. Eu estou aqui. Praticamente. Eu com o braço esticado. O meu cômodo aqui não é tão grande. Então. Não fica maior a tela. Por conta da minha limitação aqui. Mas para vocês terem uma ideia aqui. Mesmo. Mesmo me esticando aqui. Encostando na parede. Não chego. No total da tela. Aquele projeto. Aí tem o zoom da tela. Com o método de projeção. Aí você escolhe aí. A correção do Keystone. Então aqui eu deixo manualmente. Que eu corrijo do jeito que eu acho melhor. Mas se eu quiser deixar no automático. Assim que você mover ele. Ele vai procurar corrigir automaticamente. O ângulo. Como aqui eu coloquei no tripé. Mas caso você coloque em uma mesa. Então você deixa ele um pouco direcionado. Inclinado por exemplo. Em 25 graus. 30 graus. Ele vai corrigir isso. Para não ficar desproporcional a tela. O áudio. Aqui é só o controle do volume. Nada demais. Não sei nem porque está na configuração. Mas tudo bem. Ajuste. Aqui. São somente horários. Certo. E datas. Só. E aqui. Sobre. O dispositivo. Então está aqui. A versão do Android. É o 11. Esse aqui é o modelo. HY300. Enfim. As opções que ele tem aqui. Ele tem. 8 GB de armazenamento. E memória RAM aí. De 1 GB. Tem atualização. Caso você queira fazer direto pelo. Pendrive. E a online. Basta que você clicar aqui. Ele atualiza o software. Se tiver alguma atualização. Eu quero que vocês reparem uma coisa. Ele vem dizendo aí. Que é 4K. Na verdade ele não é. Ele vai projetar no máximo aí 720p. Não impede nada na hora de você assistir filme. Assistir suas séries. Enfim. O que você queira assistir. Ele amplia tanto. Ele amplia tanto. Você acaba ficando a certa distância dele. E você acaba ficando perceptível. Porque a gente acostumou. A assistir coisas em 1080p. Em HD. E isso não atrapalha. Mas informação de 4K. É mentira. Tanto é que ele não tem tantos lumens para isso. Vocês vão perceber que fica um pouco escuro. O contraste dele fica um pouco alto. Infelizmente não tem como aumentar o brilho. A única solução. É diminuir o máximo de luz. Que entra no ambiente. Então se você está na sala completamente escura. Fica melhor ainda. Beleza? Vou colocar aqui um vídeo do YouTube. E outra coisa que eu queria falar. Reparem. O foco principal dele é no meio. Certo? Nos cantos vocês vão reparar. Que fica um pouco desfocado. É natural. Por ser um projetor de entrada de baixo custo. Porque isso aí é a questão ótica dele. Então essa informação eu queria passar para vocês também. Você controla o volume por ele. Você controla tudo. Faz tudo com ele. Esse é o som direto do projetor. O som é esse. É bem fraquinho o som. Não é bom para você assistir um filme. Uma caixa de som com ótimo custo-benefício. Eu vou falar aqui da caixa de som da Lenovo K3 Pro. Bom, reparem bem aí a qualidade. Que nem eu falei para vocês. Fica um pouco escuro. É natural pela proposta do produto. Mas é perfeito. Você colocar um filme e assistir na sala. Fica perfeito. Vale o investimento. Eu gostei. Estou querendo colocar um aqui para assistir os jogos aí com a família. Que eles gostam de futebol também. Assistir uma corrida é legal também. Então veja. Qualidade aí para mim está ok galera. Você quer ligar seu Playstation. Você quer ligar seu computador. Enfim. Tem aí a entrada HDMI para você conectar. Lembrando também que você tem aí o Miracast. Então se você precisar projetar seu aparelho na parede. Seu celular. Então você basta parear aí e usar seu celular também na projeção. Bom, eu gostei do projetor. Basta você entrar no link da descrição. Tem o link de compra aí. Esse aqui do AliExpress. Lembrando que esse aqui. Esse mesmo vídeo que eu estou fazendo. Você pode comprar ele diretamente aí com o Daniel aqui da Almeidas Tech. É só entrar em contato aqui. E esse aqui pode ser seu. Não esqueça de deixar aqui like. Se inscrever no canal. Isso ajuda a gente bastante. E continuar produzindo aí conteúdo para vocês. E isso também o curtir é importante. Que faz esse vídeo chegar para mais pessoas. Então não deixe de curtir o vídeo. Tá bom pessoal? Bom, espero que esse vídeo tenha tirado as dúvidas de vocês. Como vocês puderam ver. É um produto aí muito bom. De baixo custo aí para você. Começar aí no mundo da projeção. Vamos dizer assim. Bom, espero ter ajudado. E até o próximo vídeo pessoal. Até mais. Deixe aquele like. Inscreva-se no canal. Para a gente continuar produzindo conteúdo para vocês. Até mais. Inscreva-se no canal. 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 Obrigado.